Música 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 As pesquisas, os momentos difíceis da vida Aqui precisamos de alguém pra ajudar a nossa ida A sua paura pode por você ver e ver e ver A certeza de que eu não me esqueci se consigo Você é meu amigo de pé, mil e não quebra nada O sorriso e atraso o destino da minha chegada Você é meu amigo de pé, mil e não quebra nada Você é meu amigo de pé, mil e não quebra nada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL